Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial de Panjúquima de Alagoinha, sigla, Panjúquima, categoria Banda Marcial com evoluções, município, Alagoinha, fundado em 1º de agosto de 1995, presidente, Roberto Rocha, regente, Roberto Rocha, instrutor em frente, trabalho coletivo, humor, Cariane Valéria Avelina, dirigente, Janderson de Souza, Gilmanice Paixão e Cariane Valéria, repertório, Viva a Lavina de Call of Play, um tributo ao reino pop, Michael Jackson, histórico, vice-campeão baiana dos anos de 2006 e 2012, e campeão baiana do ano de 2015, Pajúpa Irmissi Sankis, recebe imagens abertos, a Panjúquima em julgamento! Segunda Marcial de Panjúquima cukul, campeão baiana das Outef dallu e confund Ryan Pagano, A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?